solenidade que vem em Jerusalém. Mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Atos Apóstolos 18, 18, 21. E de fato, já em Atos 18, 23, nos é informado que Paulo inicia o empreendimento de sua terceira viagem. E em Atos 19, 1, finalmente alcança ele a cidade de Éfeso, de onde, em aproximadamente 56 d.C., redige ele a sua carta aos Coríntios, que na verdade, levando em consideração o que está escrito em 1 Coríntios 5, 9, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis aos que se prostituem. Trata-se, na verdade, de uma correspondência que dá continuidade a assuntos que já vinham sendo tratados entre o apóstolo e a comunidade, a qual está orientando em relação aos problemas já elencados, e outros que lhe foram informados pelos irmãos, conforme 1 Coríntios 1, 11. Depois desses acontecimentos, partindo Paulo de Éfeso, não encontrou Tito em Truade, conforme esperavam. Mas como nos é informado em Atos 20, verso 1, chegando a Macedônia, enfim, se encontra e recebe notícias acerca dos efeitos produzidos pela carta, os quais irão produzir o clímax da segunda carta, escrita por volta de 57 d.C., onde pôde manifestar aprovação pelo contristamento prudente dos discípulos em relação às exaltações. 3. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. 4. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós. 5. 5. 6. 8. 10. 10. 10. Tristeza essa que foi amplamente compartilhada por ele. Como mesmo expressa nesse texto, como também confronta as facções lá formadas por meio das credenciais de seu apostolado. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais prodígios e maravilhas, pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis a que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesorar para os pais, mas os pais para os filhos, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 14. Bem como também compromete-se a em breve ir ter com eles a acalha. Capítulo 6, Carta aos Romanos Romanos, 58 d.C. De fato, Paulo cumpre com o que havia previsto em sua denominada segunda carta aos Coríntios e chega a Acaia, onde em meio aos preparativos das ofertas que levará a Jerusalém, tanto da parte dos Macedônios quanto dos de Corinto, elabora ele esta epístola que tinha como destino a comunidade cristã de Roma, sem ter condições de informar categoricamente acerca do tempo e quem teria sido o fundador desta igreja. Somos informados por Joseph Angus acerca desta importante comunidade. História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, p. 682, editora Ragnos, 2008. É provável que alguns daqueles forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, que estavam em Jerusalém, no grande dia do Pentecostes, Atos 2 e 10, levassem para aquela cidade o conhecimento do Evangelho. E também não é impossível, considerando as constantes comunicações entre Roma e as províncias, que alguns dos numerosos convertidos à fé cristã viessem da Judéia, da Ásia Menor, da Grécia até a capital do Império. Isto explicaria a larga lista de saudações do capítulo 16. Em conexão com outros dados que nos são fornecidos em Romanos 1 e 11, onde Paulo afirma nunca ter estado em Roma, sua intenção em primeiro visitar Jerusalém, conforme Romanos 15, 23, 28, a fim de levar os donativos aos necessitados, logo podemos concluir que esta epístola foi produzida durante a sua estadia de três meses em Corinto, quando estava hospedado em casa de Gaio, 1 Coríntios 1, 14, e recebeu o auxílio de um amanuense chamado Técio, conforme o próprio declara em Romanos 16, 22. Aliás, um costume normal, equivalente ao autor de uma obra que faz uso dos serviços de um digitador, o que não fará deste, o que não fará deste, aquele digitador, participante da autoria. E a mesma epístola, conforme é crido, foi levada aos cristãos romanos por Febe, membro de uma igreja que estava estabelecida no porto de Sencreia. Sendo assim, enquanto o apóstolo partia para Jerusalém, em direção oposta a esta maravilhosa epístola que fundamenta doutrinas importantíssimas da fé cristã, tais como a salvação pela graça, Romanos 3, 24, o que veio a ser o combustível que impulsionou o grande rompimento com a igreja católica romana, a reforma protestante, quando Martinho Lutero foi profundamente tocado pelas verdades presentes nesta carta. Partia ela pelas mãos deste mensageiro para edificar esta conhecida e importante comunidade cristã na Itália, isto por volta de 58 d.C., conforme nos é informado pelo pastor Antônio Gilberto, em A Bíblia Através do Século, p. 156, editora CPAD, 2001. E esta informação é fundamentada também sobre achados arqueológicos que ligam pessoas mencionadas neste documento, algumas evidências encontradas e que falam elas mesmas como testemunhas materiais acerca da verdade de personagens mencionados. Tanto nesse caso como em outros, temos textos do Novo Testamento que fazem menção a pessoas ou locais que, depois de submetidos a trabalhos sérios de pesquisa dos materiais, acabam por revelar artefatos que vinculam a narrativa às provas materiais encontradas. A menção que é feita acerca de Erasto, o qual também envia sua saudação à igreja em Roma, constitui-se em evidência da veracidade desta narrativa a partir da descoberta arqueológica descrita por Paul Lawrence em seu livro Atras Histórico e Geográfico da Bíblia, p. 165, editora SBB, 2008. No final desta carta, ele, Paulo, transmite saudações de seu amigo Erasto, tesoureiro da cidade. Uma laje encontrada perto do teatro de Corinto traz a seguinte expressão em latim, em comemoração a seu cargo como encarregado das obras públicas, Erasto colocou esta pavimentação à sua própria custa. É bem provável que, posteriormente, Erasto tenha se tornado encarregado das obras públicas e tenha marcado sua promoção doando à cidade a pavimentação da qual a laje escrita faz parte. CAPÍTULO 7 O PRIMEIRO APRISONAMENTO DO APÓSTOLO EM ROMA Cartas da Prisão Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses Depois de lermos acerca dos planos do apóstolo mencionados na Epístola aos Romanos, Somos informados pelo Dr. Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, que Paulo, agora terminada esta primeira campanha missionária, empenha-se em voltar a Jerusalém. Depois de todos os trajetos e constantes apelos dos irmãos tentando demovê-lo da ideia de subir a Jerusalém, finalmente, em Atos 21 e 27, somos inteirados dos eventos que vieram a resultar no aprisionamento do apóstolo por aqueles que, por motivos desprezíveis, não suportavam ver o avanço do evangelho que finalmente chegaria até nós, graças à poderosa mão de Deus, que nos abre caminhos impensáveis. E isso também foi verdade na vida de Paulo, que nutria em seu coração o desejo de ir a Roma, confirmar a fé aos irmãos. Mas Deus é quem sabe o modo como ele chegaria até a capital do império. Assim, por volta de 59 d.C., Paulo é aprisionado em Israel, e depois de vários planos para tirar a sua vida, que foram arquitetados pelos judeus, mas foram frustrados pela destra de Deus, Atos 25, 3, depois de algumas audiências perante autoridades locais representativas da autoridade imperial, perante as quais o apóstolo se defendeu com louvor, e não só isso, mas aproveitou tais ocasiões para expor a fé com maestria, Atos 26, 1 ao 29, chegando mesmo a causar grande impressão por sua fala, Atos 26, 28, o que lhe proporcionaria até mesmo a liberdade caso não houvesse perdido audiência perante César, Atos 26, 30 ao 32. No entanto, era plano de Deus fazer o apóstolo chegar por este caminho a Roma. Enfim, depois de todos os contratempos da turbulenta viagem, que lhe rendeu até um naufrágio e uma picada de cobra, mas também uma rica oportunidade de testemunhar acerca do poder de Deus e pregar acerca de Cristo, por volta de 61 d.C., encontramos o apóstolo morando em Roma, enquanto aguarda sua audiência. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Atos 28, 16. Deste modo, o apóstolo finalmente encontra-se em Roma, de onde irá produzir algumas das importantes cartas que tanto fortaleceram os irmãos, aos irmãos aos quais foram endereçadas, e graças a Deus podemos tê-las em mãos para nossa edificação. Dentre elas, falaremos primeiro sobre a carta aos Efésios. Capítulo 8. Carta aos Efésios Efésios 62 d.C. A prisão do apóstolo, mesmo que tenha viabilizado um escape às investidas dos judeus que tentavam matá-lo, bem como a chegada a Roma sob escolta e custódia imperial, com certeza também produziria um efeito negativo sobre alguns indivíduos das comunidades por ele fundadas ao longo de seu intenso trabalho missionário, principalmente levando-se em consideração as forças opositoras dos judaizantes que estavam infiltrados dentro das igrejas e que não se submetiam à mensagem da salvação unicamente pela graça de Deus e a fé em Cristo Jesus. Em sua luta para tornar as igrejas legalistas, a notícia da prisão do apóstolo seria largamente aproveitada na campanha para minar a credibilidade de sua pessoa e principalmente de seus ensinos. Paulo não poderia deixar-se abater com os acontecimentos de então, e foi exatamente isso que notamos ao observar a intensa atividade produtiva que manifestou mesmo neste período. As cadeias não desanimaram este valente de Deus. E é mesmo diante desta situação que ele, sem se envergonhar, instrui seus filhos na fé a perseverar, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios 6, 20 E foi nesta condição que ele escreveu a Epístola aos Efésios, igreja na qual esteve por volta de 54 d.C., conforme nos informa Atos 18, 19, onde depois de disputar com os judeus, parte para a Cesareia, deixando lá Priscila e Áquila. E também conforme nos é informado em Atos 19, para lá volta em aproximadamente 57 d.C., trabalhando nesta cidade por cerca de dois anos, quando então escreve a carta aos Coríntios. Mas agora o apóstolo, diante do quadro atual, precisa zelar pela vida espiritual desta importante comunidade, pela qual trabalhou com grave risco de sua vida, devido à poderosa pregação que estava arrebatando o povo da mentira dos ídolos, de tal maneira até causar a ira àqueles que tinham a atividade como fonte de grande lucro, como somos informados por Lucas. E naquele mesmo tempo houve em não pequena alvoroça cerca do caminho, porque um certo Urives da Prata, por nome Demetrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse, Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira, e clamaram, dizendo, Grande é a Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, Macedônio, os companheiros de Paulo, na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Atos dos Apóstolos 19, 23 ao 31. Não poderia o apóstolo, depois de tão intenso e produtivo trabalho, ver essa comunidade ser destruída por aproveitadores, que não perderiam ocasião para tentar minar sua credibilidade junto aos irmãos, e assim por volta de 62 d.C., de acordo com o Joseph Angus, História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, página 690, editora Ragnos, 2003, ou 63 d.C., conforme a Bíblia, em ordem cronológica NVI, página 1231, editora Vida, 2003. Paulo descreve esta importantíssima carta, onde batalha de modo brilhante pela unidade da Igreja, bem como pelo aprofundamento de sua comunhão e conhecimento dos mistérios de Deus em Cristo, e a nobre missão da Igreja no reino de Deus. Podemos encontrar esta ótima descrição dos objetivos gerais dessa carta, em uma nota do dicionário bíblico Wycliffe, página 603, editora CPAD, 2000. A unidade da Igreja está representada em Efésios sobre três grandes figuras, o templo, capítulo 2, versículos 19 a 22, o corpo, capítulo 4, versículos 11 a 16, e a noiva, capítulo 5, versículos 21 a 33. Além disso, a fim de que esta unidade seja mais do que teórica, Paulo insiste que, em suas relações interpessoais, a Igreja deve preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, capítulo 4, versículo 3. Foi com essa energia que Paulo defendeu a importante obra que ajudou a edificar entre os Efésios, e não apenas entre os Efésios, o apóstolo, mesmo passando por grandes aflições, em nada descuidou da manutenção dos filhos na fé, mesmo até daqueles que não teve oportunidade de conhecer pessoalmente, mas que, de algum modo, são frutos de seu trabalho direto ou de pessoas que foram por ele alcançadas para o reino de Deus, e que também se dispunham a se engajar nesta grande ceifa de almas para Cristo. Situação tal, observamos em relação à importante igreja que nasceu na cidade de Colossos, a quem Paulo também dedica sua atenção e cuidados exemplares. Capítulo 8.1 A hipótese de a carta aos Efésios ser, na verdade, uma carta circulante Antes de avançarmos em nossa pesquisa para abordarmos as demais cartas paulinas, vejamos uma importante questão levantada por alguns especialistas com relação aos reais destinatários desta epístola que designamos aos Efésios. Segundo tal hipótese, esta carta não teria como destinatário uma comunidade cristã específica. Seria ela, na verdade, uma carta circulante, que cumpriria a função de doutrinar um número mais amplo de cristãos distribuídos por regiões próximas que incluiriam também a igreja em Éfeso, mas que não teria sido escrita especificamente para esta igreja. Acerca desta hipótese, reproduzimos aqui outra nota do dicionário bíblico Wycliffe, página 603, editora CPAD 2000, que trata do assunto. Dois dos melhores manuscritos, o Vaticano, aproximadamente 350 d.C., e o Sinaítico, aproximadamente 375 d.C., assim como o Papiro Chesterbate, P46, aproximadamente 200 d.C., omitem as palavras geralmente traduzidas como em Éfeso. Além disso, Basílio o Grande, 329 e 379 d.C., disse que estas palavras não foram encontradas em nenhum dos manuscritos antigos. A natureza impessoal desta epístola, bem como as diversas passagens, sugerindo que Paulo não estava pessoalmente familiarizado com seus leitores. Capítulo 1, verso 15. Capítulo 3, verso 2. Capítulo 4, verso 21. Tal hipótese mostra-se plausível diante da falta de evidências decisivas acerca de seus destinatários exclusivos, como sendo a comunidade cristã em Éfeso. No entanto, em nada a importância doutrinária ou a questão da autoria paulina é afetada por esses questionamentos. Pelo contrário, caso essa possibilidade seja o que expressa a realidade dessa epístola, com relação aos seus reais destinatários, isso apenas demonstraria uma capacidade extraordinária e um grande zelo por parte do apóstolo em confeccionar, sob inspiração do Espírito Santo de Deus, uma epístola com tamanho alcance e profundidade, a ponto de fortalecer a fé de uma imensa gama de fiéis que estavam extremamente necessitados do apoio e do suprimento de sabedoria desde que veio a ser designado o apóstolo dos gentios. E graças a Deus que esta carta, bem como as demais cartas e os outros livros todos puderam circular por aquelas paragens e atravessando os séculos chegarem até nós.